Olá, muito bom dia pra você que já está chegando aqui conosco na TV Norte, seja na Amazonas, seja em Roraima, eu te convido a ter uma super manhã junto comigo, Bárbara Mitoso, estarei com você agora, a partir de agora, 6 horas em ponto até as 7 horas da manhã pra te deixar muito bem informado. Mas antes, eu quero te dizer que hoje é dia da poesia e coloca aqui, coloca aqui, é dia mundial da poesia, coloca aqui a poesia que a gente trouxe especial pra você que nos assiste todos os dias, pra que você tenha uma super manhã. De manhã, a brisa encrespa o Igarapé e penteia as águas, roupas estendidas, o clarear dos relâmpagos, alveja o varal, ao passar a chuva, abre o sol timidamente, um claro sorriso. Aníbal Bessa, isso mesmo, Aníbal Bessa que é um poeta amazonense, que escreveu um livro, inclusive. Olha só, Aníbal Bessa é esse rapaz aí, esse homem que aparece na tela do Super Manhã e essa poesia está no Folhas da Selva, tá bom, gente? Agora volta pra mim porque, é claro, nem só de poesia a gente vive, né, gente? A gente tava aí falando da poesia sobre chuva, sobre sol e tá chovendo. Aqui na capital amazonense, pelo menos, tá chovendo e chovendo bastante. Olha esse torozão que tá dando aí. Isso é lá no centro da capital amazonense, é centro de Manaus. Qual essa rua aí, meu diretor? Na rua Barroso. Olha só como tá, tá bastante, tá forte, tá, na verdade nem tá tão forte agora. Tava mais forte logo no início da manhã mesmo, lá pras cinco da manhã, tava um toro bem intenso aqui na capital amazonense. Eu saí de casa embaixo de chuva já às três e meia da madrugada. Já tava chovendo. E por aí, tá chovendo? Tá chovendo por onde você tá, por onde você mora, no seu bairro? Abre aí a janela, bem pouquinho, né, que é pra não molhar você. Tira uma foto, faz um vídeo, manda pra gente aqui pro nosso WhatsApp, que a gente vai colocar a sua imagem aqui na tela do Super Manhã, tá bom? Manda aí pra gente. Mas, gente, por falar em chuva, né, a gente fala aí de uma outra situação que a chuva também acaba afetando. São os flutuantes. Quando chove, quem já ficou num flutuante e medo, uma chuva, dá medo, não dá medo, não? Mas não é sobre chuva. A decisão judicial que cancela a retirada dos flutuantes do Lago do Tarumã, na zona oeste de Manaus, foi oficializada durante o fim da tarde de ontem, em uma coletiva de comunicação realizada na Defensoria Pública do Amazonas. A decisão de suspender a retirada dos flutuantes que funcionam como residências, bares e restaurantes na área do Lago do Tarumã, zona oeste de Manaus, ocorreu atendendo ao pedido da Defensoria Pública do Amazonas. A Defensoria Pública argumentou que não houve diálogo com pelo menos 250 famílias que moram no local e que, por conta disso, pouco mais de 3 mil pessoas ficariam diretamente prejudicadas, sem moradia e sem a possibilidade de trabalhar. São moradores lá do Tarumã que realmente vivem naquela área. Eles chegaram na Defensoria mais ou menos no final do ano passado, com a informação de que estavam lá e que estavam se sentindo já ameaçados com essa ordem de retirada dos flutuantes. A Defensoria tem uma filtragem, uma triagem dessas pessoas. Nós detectamos que elas eram realmente vulneráveis, visitamos o local. Uma equipe da Defensoria foi até o local, inclusive nós temos vídeos, fotos, constatando esse estado de vulnerabilidade e, diante dessa constatação, a Defensoria foi atuar no processo. E foi aí que ela detectou os problemas que hoje ficaram evidenciados, tanto que a decisão foi suspensa. A suspensão é válida até que a Comissão de Conflitos Fundiários da Justiça do Estado promova diálogo entre as partes envolvidas, conforme prevê o Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, é uma comissão nova, recente. Se ela realmente cumprir com aquilo que a DPF 828 determina, é uma forma de você encontrar uma saída para essa retirada que não gere tanto prejuízo, tanto impacto para as famílias. Então, não é que a comissão não irá retirar. A comissão vai fazer o quê? Uma averiguação para saber se, de fato, a retirada é a única alternativa possível, existem outras saídas menos traumáticas. Porque hoje se discute que esses que moram lá há 40 anos, pouco impacto ambiental eles causam. E que, efetivamente, se é o meio ambiente que deve ser protegido, tem que constatar, efetivamente, um prejuízo para que eles sejam retirados. Porque, talvez, retirar pessoas daquele ambiente pode gerar muito mais problema do que mantê-las ali. A retirada dos flutuantes ocupados e que estava programada para acontecer ainda durante essa semana, agora segue fazendo despejo apenas dos flutuantes abandonados. Agora, os próximos passos do processo prevêem a identificação e catalogação das famílias que realmente moram e trabalham no local. Pela ordem judicial tem que ser imediata. Então, provavelmente, a comunicação vai chegar para a comissão, a comissão vai expedir os ofícios de convite para poder, às vezes, até ir na própria localização, ir até a localidade que lá residem essas pessoas para constatar e logo qual é a vulnerabilidade e como é que minora isso. Tudo precisa ser analisado minuciosamente. Os órgãos precisam estar aí linkados para que a população, para que as pessoas que dependem desses flutuantes não sejam prejudicadas ainda mais. Agora, minha gente, eu volto a falar com vocês sobre chuva. Quero mostrar como é que está aqui na Djalma Batista, na capital amazonense, muita chuva por lá também. Mostra para mim também como é que está a chuva aí na sua casa. Manda para a gente, para o nosso WhatsApp, como é que está por aí, principalmente você que mora em região que alaga, você que mora em região que é área de risco mesmo. Manda para a gente aí, se tiver com alguma situação, porque a gente vai acionar aqui também a defesa civil, acionar os órgãos, porque a gente sabe que quando chove com essa intensidade, infelizmente, quem sofre são as pessoas que moram nessas regiões de risco, tá bom? Então, manda para a gente, manda para o nosso WhatsApp, coloca aqui o número do nosso WhatsApp, para que o pessoal possa mandar para a gente aí essa, isso ó, 993-27-6649. Manda aí a foto ou o vídeo da situação no seu bairro, na sua comunidade, tá bom? Minha gente, ainda hoje, aqui no Super Manhã, nós vamos falar sobre uma verdadeira confusão, uma situação bem complicada e bem inusitada que aconteceu aqui na capital amazonense. simplesmente, uma suposta blogueira, ela estava vendendo aí pelas redes sociais alguns produtos, um precinho bem pequenininho, só que tá vendo essa confusão toda que você tá na tela do Super Manhã? é porque foi todo mundo pra frente da casa dela, porque disseram que ela estava cometendo o crime de estelionato. A gente vai falar um pouco mais, todos os detalhes sobre quem era essa blogueira ou não, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Super Manhã. Daqui a pouco, hein? Não sai daí, a gente volta já já com essa informação. Mas antes disso, antes disso, eu quero falar pra você que tem sorteio do Morada Café, exatamente, é amanhã, sexta-feira, o sorteio do Morada Café de uma sexta recheada de comidinhas regionais, deliciosas, pra que você tenha uma super manhã, uma super tarde, não sei, né? Porque quem ganha é que dita como que a gente faz a entrega, é isso mesmo. Você, além de ganhar essa sexta maravilhosa, ainda pode escolher aonde a gente vai entregar e como, quando, né? também, então, olha, não perde essa oportunidade. Tira uma foto agora, vou até me arrumar, deixa eu vir um pouquinho mais pra trás, ó, vou ficar do lado do Morada Café aqui, vou fazer uma pose, tira a foto e manda pra gente, manda pro nosso WhatsApp 993-27-6649, 993-27-6649, não esquece de colocar o seu nome, isso mesmo, porque a gente faz sorteio ao vivo aqui no estúdio do Super Manhã. Tá ok? E ó, volta aqui pra mim, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações aqui no Super Manhã, mas a gente vai pra um breve intervalo e quando voltar, a gente vai falar sobre um suposto serial killer, um militar do exército que foi preso suspeito de assassinar uma garota de programa na Zona Norte de Manaus e ele pode ter feito outras vítimas, isso mesmo que vocês estão ouvindo, minha gente. São 6 horas e 10 minutos, a gente volta já já. E ó, tem novidade com relação, algumas regras para a Previdência Social ali pra o INSS, isso mesmo. Sabe aquela prova de vida que geralmente o beneficiário tem que fazer todos os anos? Pois é, tem uma nova regra pra isso, viu? Houve aí uma situação que o Johnson Garcia vai explicar pra gente. Johnson, muito bom dia pra você, uma Super Manhã. Conta aí qual é a novidade. Exatamente, Bárbara. Bom dia pra você também. Muito bom dia a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a programação do Super Manhã nesta quinta-feira. Exatamente, houve essa mudança, a portaria com todas essas mudanças, inclusive já foi publicada no Diário Oficial da União, devem fazer a prova de vida. Quem recebe os benefícios como aposentadoria, pensões por morte, benefícios por incapacidade. O Ministério da Previdência Social decidiu que até o dia 31 de dezembro deste ano, Bárbara, a falta de comprovação da prova de vida não vai acarretar ali na suspensão ou até mesmo ali no bloqueio de quem recebe o benefício, né? E tem um detalhe importante, Bárbara, que é essa mudança que aconteceu, né? Além dessa orientação para não bloqueio dos benefícios sem prova de vida até o final desse prazo que até o dia 31 de dezembro deste ano, olha só, a portaria muda o período, né? Da contagem de 10 meses para a comprovação, ao invés da contagem valer até a data do aniversário do segurado, ela passa a contar a partir da data da última atualização do benefício ou mesmo da última prova de vida. Outra situação é que a comprovação da prova de vida, né? Pode ser feita ali de forma presencial, tanto no órgão pagador como também ali nos terminais de autoatendimento do banco pagador, né? E também de forma digital pelo aplicativo gov.br através do reconhecimento facial, né? Também de acordo com essas novas regras, né? O Ministério da Previdência Social está também fazendo cruzamento de dados, juntamente com outros órgãos federais, principalmente na questão relacionada ali aos meios biométricos, né? Justamente para ajudar nessa comprovação de vida e não gerar o bloqueio ou a suspensão desses benefícios a essas pessoas, viu, Bárbara? Em fevereiro, o Instituto informou que mais de 4 milhões de beneficiários foram ali convocados para realizar essa prova de vida. Então, houve essa mudança e é uma ótima notícia para muitas pessoas, né, Bárbara? Porque muita gente estava tendo o benefício ali bloqueado ou suspendido por conta dessa, até mesmo, uma burocracia. Agora, essa mudança veio facilitar a vida de muita gente, viu? Retorno contigo. Com certeza, facilita e muito. Obrigada, viu, pelas suas informações, Dionysson, porque eu sei que tem muita gente que está acamada e aí os parentes não têm essa mobilidade para poder levar até o local, para prova de vida, tinha muita reclamação com relação a isso. Então, de fato, é uma boa notícia, vem para ajudar, para agregar ainda mais para a população, né? Minha gente, é o seguinte, a gente mostrou aqui na TV Norte a situação de vários terminais de ônibus aqui da capital amazonense e aí parece que agora vai, parece que agora os órgãos acordaram depois que a TV Norte foi lá, né, e mostrou a situação, a falta de infraestrutura e parece que vai ter reforma. Quem utiliza os terminais de ônibus de Manaus reclama da falta de infraestrutura. A TV Norte tem mostrado nos programas o drama da população que aguarda o transporte público nos terminais. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana iniciou os reparos da fiação para resolver a iluminação e a estrutura do Terminal 4 no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O prazo é que a obra termine em 30 dias. Os terminais de integração de Manaus são equipamentos públicos que há muito tempo não sofrem manutenção, né, devida. E agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade financeira de fazer uma nova revitalização, na verdade, uma revitalização dos três terminais, o 3, o 4 e o 5. Estamos iniciando pelo 4 porque ele é o que está mais em situação precária. Quem frequenta o terminal reclama do mau cheiro, da falta de segurança, das placas improvisadas que informam os pontos de ônibus e de contêineres que nunca foram usados. Segurança que é quase zero aqui. Domingo a gente passa para o trabalho aqui e não vê nada de segurança. Ainda, como na volta de 5 horas da manhã, aqui também é perigoso. A limpeza aqui, que é cheia de xixi, o odor é muito ruim para os passageiros. O fluxo de passageiros aqui estaciona ônibus, os passageiros descendo e outros entrando ônibus. Aí as pessoas ficam imprensadas aqui, o ônibus às vezes bate, fica cheio de ônibus estacionado, que eu acho que é inapropriável, né. Hoje, pelo menos, eu quando cheguei, estava escuro. Aquela parte dali, onde a gente pega os 640, estava no escuro. Então ainda não foi resolvido o topo nele? Não, para mim não. Hoje de manhã, era mais... Ainda às 5 horas que eu peguei o ônibus aqui, ainda estava no escuro. Aquela parte lá estava tudo no escuro. Segundo o MMU, os próximos terminais a passarem por reformas aqui na capital são o T3 na Cidade Nova e o T5 no São José. As duas estruturas não recebem obras de revitalização há mais de 20 anos, desde quando foram entregues à população. Estamos reformando o T3, inclusive falei, ó, Paulo, Paulo, a empresa que está no T3 não está no ritmo que nós precisamos. Então chama, se não cumprir com o cronograma, destrata e vamos entrar com outra empresa. Após concluir o T3, nós vamos para o T4 e o T5. Sem esquecer que nós vamos entregar, ainda no mês de junho, o T7. E nós estamos trabalhando ali no T6 para transformar na rodoviária. O IMMU espera entregar, ainda este ano, outros dois novos terminais. O T6, que deve abrigar a nova rodoviária de Manaus, e o T7, próximo à Avenida Torquato Tapajós. Sobre a falta de segurança nos terminais, o vice-presidente do IMMU informou que há uma parceria com a Polícia Militar e que o chamamento de novos guardas municipais vão atuar na segurança dos terminais. A única pessoa que, a única força que pode reprimir essa situação é a Polícia Militar. Nós temos um entendimento com a Polícia Militar para que, nos momentos desses, seja acionado, através do 190, um pedido de apoio da Polícia, que eles se fazem presente para prender os miliantes que fazem essa depredação. Olha, estava mais do que na hora, né, desses terminais passarem por algumas reformas aí, porque tem alguns terminais que chovem mais dentro do que fora. Eu recebo muita reclamação, inclusive no meu Instagram mesmo, de pessoas que queriam realmente saber disso aqui no Super Manhã. Então, está aí uma resposta para vocês que estavam pedindo, né? Vai ter reforma e a gente vai continuar cobrando, vai continuar aqui, com certeza, mostrando tudo para que as autoridades tomem uma providência, para que tenha solução para você, tá bom? E agora a gente vai atualizar a situação da seca lá em Roraima, situação de emergência em vários municípios. Ao vivo, o Meia Chapiama vai trazer mais informações para a gente. Meia, é com você, muito bom dia, tenha um Super Manhã. Oi, Bárbara, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham neste momento o Super Manhã. A gente fala desse assunto chato e triste ali para a população de Boa Vista, Roraima, porque somente esta semana o governo de Roraima, Bárbara, decretou situação de emergência em quatro cidades que foram afetadas pela atual estiagem. De acordo com o decreto, período de chuva prolongado, abaixo da média, tem causado danos à agricultura, à pecuária e também incêndios florestais, além de causar danos à floresta, aos animais e também à população. Esse documento, Bárbara, ele autoriza a contratação de pessoas para situação de emergência, por um prazo determinado para atender a necessidade temporária e também dispensa de licitações para obras no período de um prazo de um ano para atender as necessidades da situação da atual estiagem. O Rio Branco, que corta a cidade, tem perdido o volume, Bárbara, pelo menos um mês. Ele está a 33 centímetros negativos até a última quarta-feira, somente a 26 centímetros de chegar aí a seca histórica, que foi recorde no ano de 2016, de acordo com informações ali da Águas de Manaus, de Boa Vista, Roraima, que faz aí esse monitoramento. A gente vai continuar acompanhando essa situação da atual estiagem ali de Boa Vista, Roraima. Qualquer nova atualização, claro, a gente traz durante a nossa programação aqui pela TV Norte Amazonas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vilma e Chapiama, pelas suas informações. E olha, você de Roraima, fala com a gente também. A gente quer andar de mão dadas com você. Manda mensagem para a gente, como é que está a situação por aí, 929, coloca aqui o número, 92276649, é o nosso WhatsApp. Manda para a gente como é que está a situação aí, para a gente poder andar de mão dadas com você, tá bom? Agora eu quero mostrar imagens lá da Cidade Nova, zona norte da capital amazonense, como é que está a situação. Olha só, não dá nem para a gente enxergar direito a imagem, né? Está meio embaçada. Isso tudo é a chuva, minha gente. É a chuva, é a chuva que cai na capital amazonense. Nesse momento a gente já mostrou ali outras zonas e agora a gente mostra a zona norte no bairro Cidade Nova. O trânsito começa a ficar um pouco mais intenso. Muito cuidado aí você, viu, com o trânsito. Falo com o Anderson Batista aí também. Toma cuidado, amigo. Onde você está aí no meio fio, tá bom? Muito cuidado mesmo, porque o trânsito fica mais intenso e é preciso ter o cuidado redobrado quando chove. A pista fica um pouco mais lisa. Cuidado, hein, gente? E ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aqui no Super Manhã. Informações de uma adolescente que é suspeita de dar golpes. Isso mesmo. Ela teve a casa invadida pela população enfurecida. Por quê? Porque simplesmente ela vendia alguns produtos na internet. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. E tem mais notícia aqui no Super Manhã também. O militar do exército, ele foi preso, suspeito de assassinar uma garota de programa na zona norte da capital amazonense. E ó, ele pode ter feito outras vítimas. Quase um serial killer. Isso que você vai ver aqui no Super Manhã. E, gente, olha só essa ousadia. O homem simplesmente abriu a viatura da Fossa Tática e ajudou um preso a fugir. Isso aconteceu aqui em Manaus. Daqui a pouquinho a gente vai contar todos os detalhes pra você. São 6 horas e 26 minutos. A gente volta já já. Estamos de volta com o Super Manhã. São 6 horas e 29 minutos. Minha gente, tá acordando agora? Acorda, levanta, liga a TV, liga aqui no Super Manhã e vem com a gente pra você ficar muito bem informado. Inclusive, quero te contar uma coisa. Olha só essa situação, gente, que aconteceu durante a noite de ontem. Presta atenção nessa história. Uma adolescente que se dizia blogueira, que fazia ali as suas vendas nas redes sociais, simplesmente teve a casa invadida por pessoas enfurecidas. Você tá vendo aí a confusão? Bora ouvir um pouquinho a confusão. Eita! O pessoal tava, era, carregando tudo. Olha isso. Confusão geral, gente. Confusão mesmo. Sabe por que essa confusão? Por que que eles estavam enfurecidos? Você vê ali o pessoal meio rindo, achando graça. Mas, na verdade, eles estavam chateados. Porque parece que essa suposta blogueira, que é uma adolescente, por isso que a gente não vai falar o nome dela aqui, né? Por conta aí, de um possível processo futuramente. Mas, ó, essa adolescente, ela ficava vendendo produtos, iPhone, vendia aí, o que mais no diretor que ela vendia? PS4, produtos de beleza, tudo que tem um valor elevado, só que com preço, olha, bem pequenininho assim. Fora de série, as pessoas ficavam ali, lógico que, nossa, vou comprar um iPhone por esse preço, por 200 reais? Eu quero, eu quero também um iPhone, né? Todo mundo quer um iPhone. Só que, na verdade, quando as pessoas pagavam e esperavam o seu produto, não tinha produto, não chegava. E aí descobriram onde ela morava e foram lá fazer essa confusão toda. Presta atenção aí na reportagem do João. Não, não, não tem distância, não tem distância. A manifestação ocorreu em frente à casa da adolescente que tem 17 anos. Dezenas de pessoas se reuniram no local após terem sido enganadas pela menor de idade. A adolescente, que se apresenta nas redes sociais com o nome Dona Beauty, usava um grupo de WhatsApp para supostamente vender produtos que, na verdade, nunca eram entregues aos compradores. Na falsa promessa de vendas sobre celulares, eletrônicos e produtos de beleza, a blogueira causou golpes que chegam a 9 mil reais. Então, quando eu entrei no grupo, já tinha um número muito grande de pessoas e já era o segundo grupo. O que ela fazia? Ela vendia produtos muito baratos. Era a Ciaje, produtos que tinham um hype, que eram produtos de valor. E aí ela vendia muito barato, fora do valor de mercado. E aí ela começou a atrair muita gente. Não é à toa que ela criou dois grupos com mais de mil pessoas, cada grupo. E aí ela foi vendendo o iPhone, e esses eletrodomésticos nunca chegaram. Era iPhone, era Airfryer, era Cooktop, era PS5. A moto e carro também, ela chegou a anunciar lá, moto de 800 reais. E o povo caiu e comprava. Teve pessoas que investiram 9 mil reais para comprar de eletrodoméstico. A casa onde a adolescente morava era alugada. Ela saiu do local quando soube que a manifestação aconteceria em frente à residência. Os verdadeiros proprietários da casa vieram ao local acompanhar. Mas a manifestação aconteceu ao lado de fora apenas por alguns minutos. Isso porque eles decidiram invadir a residência e saquearam todos os itens da casa. Não entra não. Não entra, mantém a distância, mantém a distância, não entra. Fica aí, a imagem fora mesmo, não entra. O que é isso aí? Levou minhas coisas. Meu Deus do céu. O que é isso aí? A TV que eu faquei, eu vou levar. Comprei uma TV, eu vou levar. Porque ela não devolveu o nosso dinheiro que ela botava, produtos no grupo, com valores baratos e quando foi hoje nós descobrimos que era golpe. Ela inventava histórias que estavam perseguindo ela na casa dela e ela sumiu, não devolveu o dinheiro de ninguém. Você tem noção de mais ou menos qual teria sido o prejuízo das vítimas? Quanto seria? Tem vítima que está com prejuízo de 9 mil reais. Olha lá. 9 mil reais. E ela não devolveu o dinheiro de ninguém, já fazia tempo ela fazia isso. A polícia militar foi acionada para controlar a situação. Pelo ligação 90, pelo dia direto, a gente vai verificar a situação aqui na casa do rapaz, ok? Daqui a pouco a gente passa mais informações aí desse fato que está acontecendo aí. Após a chegada da polícia, a confusão foi contida e ninguém foi preso. As vítimas agora aguardam um posicionamento das autoridades em relação ao caso. A adolescente responsável pelos golpes segue desaparecida. Só que a minha tem 17 anos. Por mais que a gente preste boletim de ocorrência, infelizmente a nossa lei tem muita brecha. Não vai acontecer nada com ela. Minha gente, eu estou chocada com essa situação. Eu estou rindo de nervoso, porque presta atenção, o pessoal foi lá enfurecido, porque supostamente foram enganados, né? Receberam aí o golpe, mas eles simplesmente levaram tudo. Saquearam a casa da adolescente. E essa mãe, meu Deus do céu, deve estar desesperada. E, ó, levaram até o cachorro. Até o cachorro da casa levaram. Mas depois devolveram. Devolveram, devolveram o cachorro, porque viram que, pô, também é demais, né? Levar até o cachorro, pelo amor de Deus, né? Porque a adolescente não mora sozinha nessa casa, né, gente? Devolveram aí o caramelozinho. Ela não mora sozinha nessa casa. E aí, você vê? Essa família destruída agora, né? Destruída, eu digo, porque, de fato, ficam aí com a cara no chão. E olha aqui os prints. Presta atenção no que ela dizia ali, tá bom? Falava ali tudo, o que vendia. Mas o mais ousado é porque tem uma mensagem... Volta aí. Eu não sei se dá pra colocar a mensagem, que ela fala bem assim. Se você não acredita, se você acha que é golpe, não compre. Se o seu marido não deixa, não compre. Se não sei o que lá, não compre. Ela simplesmente dizia assim. Como quem diz assim, olha, eu avisei. Comprou porque quis. É muita ousadia, né não, minha gente? E por falar em ousadia, presta atenção nessa situação, nessa história que eu vou te contar. Simplesmente, dois homens corajosos. Um deles foi preso pela Força Tática e o outro aproveitou um descuido dos agentes pra ajudar o que foi preso a fugir. Isso mesmo, isso aconteceu aqui em Manaus. Mei Chapiama é quem vai trazer todos os detalhes pra gente. Mei, muita ousadia. Ousadia e coragem, né, minha amiga? Esse fato ocorreu nesta quarta-feira. Esse vídeo acabou viralizando, Bárbara, nas redes sociais, inclusive também na noite desta quarta-feira, onde um homem, até o momento não identificado, ele abriu a viatura da Força Tática e ajudou o preso a fugir. Os policiais, eles estavam atendendo uma ocorrência. Foi questão de segundos, no momento que os policiais desceram ali pra atender a ocorrência, havia um preso ali no camburão da viatura da Força Tática. E uma pessoa de uma residência acabou filmando com o celular o momento em que o homem se aproxima da viatura, ele abre o camburão e logo em seguida, o preso que estava ali no camburão, ele desce correndo e eles fogem em sentidos opostos. O lugar onde ocorreu a socorrência não foi divulgado. Os policiais militares estavam atendendo essa ocorrência no momento em que pararam a viatura ali rapidamente. Havia esse preso, mas até agora esses dois homens, eles não foram identificados. A partir de agora, essas investigações, Bárbara, elas devem continuar para que a polícia possa identificar esse homem que abriu a viatura e conseguiu ajudar o preso a fugir ali do camburão. Nós iremos continuar acompanhando. Qualquer nova atualização a gente traz aqui durante a nossa programação aqui pela TV Norte Amazonas. Muita coragem e ousadia, viu, Bárbara? Eu volto com você aí no estúdio. Demais, né, minha amiga? Obrigada, viu, meu chapema, pelas suas informações. Quando a gente acha que já viu de tudo, aí vem essa situação aí, né? O cara simplesmente abrir a viatura, minha gente, é muita ousadia. Agora, olha só, presta atenção nessa história. O militar do Exército, ele foi preso suspeito de assassinar uma garota de programa na Zona Norte de Manaus, mas não acaba por aí, não, porque, supostamente, ele pode ter feito outras vítimas. Maxson de Oliveira, de 21 anos, foi preso na última terça-feira, suspeito de assassinar a jovem Fabiane Mendes da Silva, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 4 de março, na casa da vítima, localizada no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte da capital. De acordo com a família da vítima, a jovem foi encontrada com um pano enrolado no pescoço. Morava eu e ela em casa, morava só eu e ela na casa. Eu morava embaixo, meu quarto era embaixo e o quarto dela era em cima. Como o quarto dela ficava muito distante do meu lá de baixo, não dava para escutar nada. Mesmo se ela gritasse, se ela precisasse algum socorro, de madrugada ainda, que foi o momento que ele agiu, eu estava dormindo, eu só escutei, eu só vim ver mesmo com todo mundo já. Minha mãe foi lá em casa, a gente arrumou o portão do quarto dela e aí a gente encontrou ela lá, enforcada e deitada na cama já. Após a prisão, o suspeito passou por exame de corpo de delito e posteriormente foi transferido para o quartel da polícia do exército, onde ficará custodiado. Em nota, o comando militar da Amazônia reafirmou a prisão do militar e informou que se solidariza com os familiares da vítima e reforça a colaboração com as autoridades policiais de maneira a contribuir com o andamento das investigações. Ainda em nota, o comando militar de área informou que repudia e não compactua com o desvio de conduta de nenhum dos seus integrantes, sendo estes reparados na forma da lei. Informações preliminares dão conta de que o suspeito é autor de outro crime praticado com outra jovem e que as características dos assassinatos são semelhantes. Mais informações sobre os casos serão repassadas nesta quinta-feira na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. É cada caso que a gente mostra aqui no Supermãe, aqui na TV Norte Amazonas, foi uma blogueira, falsa blogueira, falsa, vamos colocar assim, comerciante. Foi a situação do cara que livrou o outro da viatura, que já estava ali no camburão e agora essa situação, situação revoltante. Será que é um serial killer? Será, gente? Isso ainda vai ser apurado pela polícia civil. E ó, mais casos de polícia, casos como esses que a gente mostrou aqui no Supermãe, você acompanha no Povo na TV a partir das 10h30 da manhã. Isso mesmo, não perde, não sai daqui da TV Norte não, porque tem muita informação pra você. E ó, eu quero mudar de assunto agora porque eu quero falar com você que de repente está com alguma dívida, quer se livrar dessas dívidas, quer ficar com saldo positivo, tem aí uma oportunidade. Dionysson Garcia, quem vai trazer essa informação pra gente? Dionysson, conta aí. Exatamente, Bárbara Mitoso, uma ótima oportunidade mesmo, viu? Pra você que está inadimplente, quer se livrar, quer ter o seu nome limpo, né? Hoje, quinta-feira, acontece aí a Operação Especial de Negociação de Dívidas. O dia D, né? O Mega Feirão desenrola. Eu estou aqui com a Laís Gabriel, que vai trazer mais detalhes a respeito dessa ação que acontece nesta quinta-feira. E aqui a Capital Amazonense também vai rolar essa Operação Especial, dia D, Mega Feirão. Laís, conte mais detalhes pra gente. Claro. Gente, o Mega Feirão da Serasa, ele está acontecendo no Brasil inteiro. E pela primeira vez, a gente está unindo iniciativas públicas e privadas. O que isso significa? A Serasa, enquanto iniciativa privada, se juntou ao governo federal e ao programa Desenrola, juntamente com parceria dos Correios, e está fazendo, excepcionalmente hoje, quinta-feira, um grande multirão pra negociar dívidas em todo o país, com até 96% de desconto. Então, é uma ótima oportunidade pra quem quer checar se tem alguma pendência financeira, quer limpar o nome e quer sair dessa situação de inadimplência. Agora, Laís, aqui na Capital Amazonense, você disse que em todo o Brasil está acontecendo essa operação, né? E aqui na cidade de Manaus, onde vai acontecer de fato, pra aquela pessoa que quer negociar de forma presencial? Exatamente. Presencialmente hoje, nessa quinta-feira, dia 21, a gente está aqui, nessa Agência dos Correios, aqui na Rua Barroso, número 226. Ela abre a partir das 8 da manhã e fica aberta até às 16 horas, 4 da tarde. Mas quem porventura não conseguir comparecer, também pode fechar os mesmos acordos, com as mesmas condições especiais, também no aplicativo da Serasa, que é gratuito, ou também pelo site. Agora, Laís, vale destacar que a Capital Amazonense está no ranking de uma cidade muito endividada, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso também e alertasse as pessoas a respeito dessas negociações, que é importante, né? Claro. Quando a gente olha no ranking nacional de inadimplência, tanto o Amazonas quanto a Capital Manaus, eles ocupam o quinto lugar de maior capital de inadimplência do país. É um número preocupante, é um número um pouco alarmante, e exatamente por isso a gente está tendo todo esse carinho aqui com a região norte, também com a região aqui do Amazonas. Então, gente, não perca essa oportunidade, baixe o aplicativo, cheque gratuitamente se você tem alguma pendência financeira. Como eu falei anteriormente, os descontos estão ótimos, estão até com 96% de desconto. Não deixe de comparecer alguma agência ou acessar o site ou o app para verificar a sua situação financeira. Muito obrigado, Laís, Gabriel, pelas informações. A Laís acabou de detalhar como que vai funcionar tudo isso, não só aqui na cidade de Manaus, mas também em todo o país vai acontecer essa mega feirão dia a dia ali para negociar as dívidas. Viu, Bárbara? Retorno contigo. Obrigada, Jonathan, pelas informações. Olha, não perde essa oportunidade. Até 95% de desconto. Quando é que você vai ter outra oportunidade como essa? Aproveita logo, Hora Essa, para poder ficar no saldo positivo, não é não? Gente, e o cabaré chileno conta a história de mulheres vítimas de um grande esquema de tráfico internacional e sexual no período da Belle Époque, no Amazonas. E nesta nova temporada, pretende aí levar o público a observar muito mais a vulnerabilidade de cada mulher. Acompanha. Andir Angeli interpreta Antonieta e se sente honrada em fazer parte desse espetáculo e realizada como atriz em levar essa história ao público. Para mim, compor esse corpo que leva a história dessas mulheres para a cena e que leva essa história para tantos lugares é uma honra, é um presente. Eu me sinto muito agradecida por fazer parte. É muito engrandecedor também como artista participar de uma produção tão grande que está alcançando tantos lugares. A representatividade se destaca em detalhes do show, unindo o coral de mulheres trans e mulheres cis, além de profissionais da dança de diversos grupos, valorizando ainda mais a diversidade. A Bruna Polari, que interpreta a Maria na peça, destaca que o cabaré chinelo se renova a mexer com o espectador. A nossa realidade enquanto sociedade, infelizmente, é de jogar a pedra nessas pessoas e de pensar nelas como pessoas que não têm os seus sentimentos, não têm as suas famílias, não têm tudo o que nós temos também. Também é um realmente, a desigualdade social está aí e a gente poder contar com empatia essas histórias, a gente espera que faça com que a sociedade tenha outra visão. Andira já está ansiosa para ver a receptividade do público em teatros lotados em Manaus e outras cidades, como São Paulo e Curitiba. São lugares muito importantes da gente estar ocupando, principalmente a gente sendo artistas aqui do norte, de Manaus, levando a nossa arte, levando a nossa história também para lá. No Teatro Amazonas, o cabaré chinelo se apresentou no dia 20 de março e no início de abril o espetáculo participa da 32ª edição do Festival de Curitiba, um dos maiores e mais importantes festivais de artes cínicas do Brasil. E o espetáculo volta ao Teatro B32 em São Paulo em 30 de março, às 20 horas da noite. Os ingressos estão esgotados em todas as sessões. É o cabaré chinelo. Cabaré chinelo, uma peça aí que traz essa realidade, é a arte imitando a vida, de fato, trazendo um assunto muito relevante, de fato, né? Minha gente, quero falar para você de coisa boa, de sexta de café da manhã, do Morada Café, isso mesmo, que você pode ganhar, pode receber na sua casa, no seu trabalho, onde você quiser. Mas para isso, você precisa participar do sorteio. Isso, tira uma foto assistindo o Super Manhã e manda para o nosso WhatsApp 993-276649, coloca o seu nome, não esquece de colocar o seu nome. O bairro onde você mora também, para a gente fazer o sorteio aqui, ó, no estúdio do Super Manhã, o sorteio ao vivo, nesta sexta-feira. E falando em café da manhã, você gosta de um pãozinho, um pãozinho francês? Gosta do pão? Eu gosto de pão, não posso abusar muito, mas eu gosto bastante. Hoje é dia do pão, isso mesmo, dessa delícia maravilhosa. Vamos contar agora a história de uma família que tem um verdadeiro amor pela panificação. Acordar antes do sol raiar para garantir as primeiras fornadas de pão do dia é a rotina do Ellington. O gosto pela panificação veio desde que era pequeno, herdado dos pais. A nossa empresa já tem 32 anos de mercado, é uma empresa de sucesso, graças a Deus. Nossos clientes são clientes que estão ali todo dia, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Para a gente é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande ver esse crescimento. Na nossa loja mesmo, nesse ano que passou, a gente produziu mais de 77 toneladas de pão, só do pão francês. Não vou falar dos outros pães, só do pão francês, né? E é por isso que a gente é apaixonado por ele. Ele realmente é o que faz as pessoas virem à padaria. A mãe dele, dona Zênia, começou a vender pães na rua ainda em 1982. Ela conta que o incentivo veio do então marido. Mas mesmo com o fim do casamento, a paixão pelos pães não acabou. Porque na época não tinha muitas padarias. Os bairros novos sempre vendiam pão nos mercadinhos ou nas tabernas, como costumávamos falar, né? Então nós trabalhamos quatro anos vendendo pão na rua. Depois nós alugamos uma padaria em Petrópolis, passamos dois anos. Depois alugamos uma outra aqui no Alvorada, foram mais dois anos. E depois montamos a nossa própria panificadora aqui, onde estamos hoje. Com o tempo, a demanda e a produção foram crescendo. Os clientes vêm comprar pães frescos, realmente feitos na cozinha. O cheiro do pão, ele foi tão grande, ele tomava conta aqui da vizinhança, que a vizinhança começou a pedir o pão. E nós começamos a vender o pãozinho na garagem. Na garagem aqui do prédio, atrás era indústria, nós fabricávamos o pão e vendíamos na garagem, porque aqui na frente não estava pronto. E a gente fazia uma fila quilométrica aqui na rua, à procura do pão. E depois a necessidade veio de nós colocarmos aqui um autoatendimento, foi quando nós montamos aqui na frente a nossa empresa. Olha, a gente postulou a dizer que ele é o queridinho do Brasil, né? Não é à toa que hoje é o dia nacional do pão francês. E vamos falar a verdade, ou ele com ovo dentro, ou com tucumã, ou com manteiga, ou sem nada mesmo, ele é delicioso, né? E com um cafezinho, então, vai muito bem. É uma pedida para todos os momentos, para todas as famílias. A conversa está muito boa, mas se estamos falando de produção de pães, bora ver como é botar a mão na massa para fazer um delicioso pão francês. Para começar, a massa é mexida nesta máquina, em um processo que dura até o ponto dela desgrudar. Após outro procedimento, que dura aproximadamente 20 minutos, a massa é esticada e cortada em tiras, que vão para uma esteira que as corta do tamanho ideal para assar. Os pães ficam nesse tamanho. Calma que depois cresce. Aí o período que descansa, de 5 a 6 horas, em local protegido da luz e do vento, até dobrar de volume. Enquanto a massa descansa, a gente conversa mais um pouco. Com o passar dos anos, as panificadoras do Wellington e Zenia foram crescendo como uma massa de pão. É muito gratificante você olhar para trás e ver todo o trabalho que você fez, e que até hoje você está no mercado. Porque você vê que hoje em dia a grande maioria das empresas, elas abrem e fecham logo. E nós continuamos aqui atendendo da melhor maneira possível nossos clientes, sempre prezando pelo bom atendimento e a qualidade dos produtos. No Brasil como um todo, a quantidade de pão francês que foi desenvolvido ano passado, só para vocês terem uma ideia, foi algo de mais de 2,3 milhões de quilos de pães francês. Isso é representativo para a gente, por quê? Porque é a necessidade das pessoas. A gente trabalha com aquilo que é de importante para a vida das pessoas. Agora que a massa descansou, é colocada em uma assadeira untada e vai ao forno até dourar. E pronto, servidos? Chega, deu água na boca, não deu não? Com o cafezinho então? Ai Jesus, olha só minha gente! Gente, eu não podia deixar de trazer o pãozinho, né? E olha, quero dizer para vocês que eu pedi lá no meu Instagram para algumas pessoas mandarem umas receitinhas com pão, fiquei surpresa. Dá para fazer muita coisa com esse pãozinho aqui, inclusive, se você tem pão de ontem assim, sabe? Aquele pão adormecido, que você diz assim, ai eu não quero, eu não quero e estou com preguiça de esquentar e tal, não joga fora o pão adormecido não, porque dá para fazer vatapá. Eu descobri que dá para fazer vatapá. Dá para fazer pudim. Sabia que dá para fazer pudim? Eu até trouxe a receita, mostra aí Gesiel, coloca na tela a receita do pudim, olha só. 4 ovos, 1 lata de leite condensado, 3 pães, 1 colher de margarina, 2 medidas de leite, dá para colocar ali na medida da lata mesmo, para ficar mais fácil. E meia xícara de açúcar e uma xícara de açúcar para calda, para calda. Porque aí o que você vai fazer? Você vai fazer a calda, coloca o açúcar ali, uma xícara de açúcar na panela, na panela não, na verdade direto ali na forma, naquela forma para pudim, sabe? Aí coloca ali, faz aquela calda com açúcar, depois disso bate tudo, na verdade antes disso, né? Ou depois vai do que você prefere. Basta tudo no liquidificador, todos esses outros ingredientes aqui, você baixa no liquidificador. O ovo, o leite condensado, o pão, a margarina, o leite e o açúcar. E aí depois só coloca dentro da forma, deixa uns 30, 35 minutos ali no forno, e aí um pudim delicioso. Inclusive, me acompanha nas redes sociais, arroba Bárbara Mitoso, porque hoje eu vou pegar esses pãezinhos aqui, ó, que estão aqui, e vou fazer um pudim de pão. Vou fazer um pudim de pão. Vou fazer, vou mostrar para vocês para ver se dá certo, porque eu recebi a receita pela internet, né? Vou saber se dá certo. Cafézinho maravilhoso, pãozinho maravilhoso, minha gente. Seis horas notícias, olha, eu estou ainda no seis horas notícias, como é que é isso? É a nossa super manhã, o nosso super manhã, minha gente. Isso mesmo, com café e com pão, para você se deliciar. E, ó, tem futebol também aqui no super manhã, sabia? Tomar um cafezinho e falar sobre futebol, você gosta também, né? Teve, inclusive, jogo, teve jogo aí do Amazonas FC com o Remo, foi lá em Belém, e infelizmente não deu para a onça, não deu para o Amazonas FC, eles perderam. O Remo ganhou aí de 2 a 1, de virada ainda, né? Na verdade foi de virada, não, o Remo já tinha feito 2 e depois o Amazonas fez 1, né? Foi o gol do Amazonas aí, ó, é, ó, golzinho. Todo mundo comemorou, mas depois, infelizmente, acabou que o Remo virou. E aí, minha gente, a gente ficou aqui só chupando o dedo, né? E o Amazonas precisa de uma vitória, o Amazonas precisa aí de pelo menos 2 gols de diferença para poder avançar de forma direta aí, né? Caso a equipe amazonense vença pela vantagem mínima, a decisão, ela vai ser pelos pênaltis. O jogo da volta acontece neste sábado, acontece às 5 horas da tarde na Arena da Amazônia. Simplesmente da Arena da Amazônia. E você está vendo agora aí, ó, o primeiro gol do Remo. E a gente vai mostrando para você os melhores momentos do jogo. O Amazonas FC contra o Remo, que aconteceu ontem à noite. Alguns aí acompanharam pela TV Onça. A TV Onça também mostra aí tudo, todo o jogo do Amazonas FC. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. São 6 horas e 57 minutos. Quero dizer para você que o Super Manhã, ele já está chegando ao fim. Ah, não é para você que o Ricardinho ia colocar ele. Ah, queria mais. Mas olha, tem mais. Tem mais, só que com o Povo na TV e com o Tá Na Hora. Isso mesmo, tem programação ainda na TV Norte. Povo na TV começa às 10h30 da manhã com o Walter Frota, o Tiozão e Samira Benoliel. E o Tá Na Hora com o Cleiton Pascarelli começa às 5h30 da tarde. Isso mesmo, você não fica órfão não de programação, de informação aqui pelo Grupo Norte de Comunicação. Porque além da TV Norte, tem também a Rádio Norte FM 95.1 e tem o Portal Norte. Isso tudo para você ficar muito, mas muito bem informado mesmo com o Grupo Norte de Comunicação. Muito bem. E olha, falando de rádio, bora ver aí? Coloca aí a rádio. Olha, daqui a pouquinho vamos colocar aqui porque o que acontece? Está tendo promoção na Rádio Norte FM, minha gente. Está tendo promoção e promoção boa. Se eu fosse você, não perdia não. A sua Norte FM está na boca do povo. As pesquisas comprovaram o que você já sabia. A Norte FM é a melhor e mais ouvida de Manaus. E para comemorar, tem aí uma nova programação. Mais promoções, novas vinhetas e novos comunicadores. A rádio que você ama ouvir vai ficar ainda melhor. Mais conteúdo e muita informação. Norte FM, primeiro lugar na Direção da Alegria. Olha, promoção é uma viagem. Tem promoção de um iPhone e é de verdade. Não é que nem aquela blogueira fake lá, não. Tem promoção e você ganha, você leva de fato, tá bom? Quero só dizer isso para você. 6 horas e 59 minutos. Super Manhã fica por aqui, mas a gente volta amanhã com muito mais informação. E não esquece que tem o sorteio do Morada Café amanhã aqui no Super Manhã. Não perde não, tá? E a gente finaliza mostrando para você imagens ali da bola do produtor. Imagens aéreas de Anderson Batista. Enche aí a tela para o povo ficar vendo essa imagem aí do trânsito. Trânsito já bem intenso. E eita, olha o torozão vindo ali no horizonte também, na zona norte, zona leste da capital amazonense. O bicho está pegando. Se proteja. E você aí no trânsito, tenha paciência. Tchau. 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 Obrigado.